A INDEST está há 23 anos fortemente implantada na zona centro, na vertente dos rótulos autocolantes em contínuo. Hoje, mais que nunca, os rótulos são imagem de marca e as exigências do mercado fazem da INDEST o parceiro ideal para complementar os mais variados produtos, tanto para o mercado nacional como o da exportação, contando para isso com os sucessivos investimentos a par das novas tecnologias. A satisfação dos nossos clientes é a nossa razão para continuar a manter uma forte ligação e dedicação. Estaremos ao inteiro dispor para iniciar um novo projeto ou para dar continuidade aos já existentes. Legenda Adriana Zanotto